Oh que coisa bonita, oh que coisa bonita Celebrar esta vida com festa e com amor Oh que coisa bonita Vida, oh que coisa bonita Sempre tá, Deus tá, vida com festa e com amor Oh que coisa bonita, oh que coisa bonita Oh, que coisa bonita Celebrar a sua vida Confeita com amor Oh, que coisa bonita Que beleza! Hoje, noite do dia 30 de abril de 2019 Nós estamos na cidade de Romaria Aqui no Santuário da Mãe Abadia E estamos aqui terminando Mais uma reunião de preparação Da 22ª Romaria das Águas da Terra E está conosco aqui o Padre Márcio Rubac Primeiro, Padre Márcio, obrigadão de coração Por você como parco e reitor aqui Do Santuário da Mãe Abadia Estar acolhendo essa 20ª Romaria das Águas da Terra Quero dizer que é um privilégio Romaria colher esta Romaria das Águas da Terra Aqui em Romaria E quero convidar todos para participarem conosco Dia 10 de novembro Aqui em Romaria Vai acontecer a 22ª Romaria da Terra e das Águas Onde queremos, mais do que nunca Conscientizar a importância De cultivar a Mãe Terra Tratar bem a água Ter o amor à natureza E levar os nossos cristãos Conscientizar da importância Dessa mística de espiritualidade Junta a Mãe Terra e a água Oh que coisa bonita Celebrar esta vida Com festa e com água Oh que coisa bonita Oh que coisa bonita Oh que coisa bonita Celebrar esta vida Com festa e com água Oh que coisa bonita Oh que coisa bonita Oh que coisa bonita Celebrar esta vida Com festa e com água Oh que coisa bonita Oh que coisa bonita Oh que coisa bonita Celebrar esta vida Confessa e honra Que coisa bonita Viva Romaria! Que maravilha! Seja bem-vindo a participar Do mutirão de construção Da 22ª Romaria das Águas da Terra Na Arquidiocese de Uberaba Aqui na cidade de Romaria Com a benção da Maia Badia E com a companhia De São Francisco Patrono da Romaria Que beleza! Que coisa bonita Que coisa bonita Que coisa bonita Celebrar essa vida Confessa e honra Que coisa bonita Que coisa bonita Que coisa bonita Celebrar essa vida Confessa e honra Que coisa bonita Viva Romaria! Que coisa bonita! Que coisa bonita Que coisa bonita Que coisa bonita weit Obrigado.